E aí E aí E aí E aí Não tá escrito Itália na minha testa não viu Vamo Vamo vocês sabem Silêncio aí todo mundo Já sabem demais Pois é Pode fazer Valeu meu bom Valeu Valeu filhão O Liu acertou Caramba matou o filho não entendi nada agora Bom É a vida tive que colocar o meu também Pois é Pode fazer E aí Vitinho Valeu meu bom Valeu O Liu acertou Caramba matou o filho Nem vai lembrar mais É a vida tive que colocar o meu também Foi promovido o líder do morro De novo Não tem que matar Tchau 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 Tchau